Você já sabe como estudar filosofia? E aí galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou a Feline, professora e doutorando em filosofia. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo bastante prático para te ensinar como estudar filosofia, como revisar os assuntos que não servem só para filosofia, tá? Acho que para todas as áreas. Mas, enfim, né? Isso aqui, esse vídeo foi inspirado principalmente em muitos alunos e pais de alunos que às vezes vêm me perguntar assim Ah, como que eu faço? Meu filho estuda filosofia, ele tá indo mal na sua matéria, mas ele não... Eu sempre vejo que ele tá na coxila, mas ele não consegue vir na prova, ele não consegue responder excursivas, ou eu não consigo ir bem no vestibular, ou eu não consigo entender, ou eu estudo, mas eu chego lá na prova e não tá vendo aquilo que eu estudei. Difícil, né, galera? Então, por isso, vamos fazer esse vídeo para te ajudar a entender como a gente pode aprender filosofia de uma maneira tranquila, simples e também, assim, né? Eu vou falar rápido, mas a palavra rápida não é muito boa, tá? Porque eu acho que às vezes não é tão rápido para a gente entender algumas coisas de filosofia. Mas, assim, né, nada de a gente ficar ali encebando, lendo, lendo, lendo e não entendendo nada, não é mesmo? Bom, e se você tá conhecendo agora o canal, eu já peço você se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, porque, assim, às vezes, a gente tem esses videozinhos, assim, de diquinhas, de como você deve estudar, o que você deve estudar, o que você deve focar, o que você deve trabalhar, blá, 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 blá. Então, por favor, já se inscreve aí e ativa o sininho. E se você já é inscrito, já sabe como vai ser esse vídeo, deixa o seu likezinho, vamos lá fortalecer para a gente ir cada vez mais longe rumo a 3 mil inscritos, hein, galera? Bom, vamos lá, então, né, será que se a gente só simplesmente releer o conteúdo, ler a apostila, a gente já tá aprendendo, a gente já tá revisando, será que isso realmente é eficiente? Outra coisa que eu também gosto de pensar muito sobre é, né, eu sempre sugiro para os alunos fazerem exercícios para estudar, para você ver como aquele exercício vai aparecer numa prova. E aí você vai lá, faz a prova e vai mal. E aí o que você faz depois que você vai mal? Você vai mal e descarta essa prova, né, deixa essa prova de canto, esquece ela? Não, o certo seria você olhar para as questões que você errou e entender o porquê você errou. Porque muitos dos nossos erros, eles se repetem ao longo do processo de estudo. Às vezes você erra uma questão e aí você tem dificuldade naquele assunto específico da filosofia e você vai errar inúmeras outras vezes porque você não reparou qual foi o seu erro, qual foi a sua imprecisão conceitual, às vezes, ou qual foi a sua desatenção. Então, por isso, você só simplesmente lê a apostila, tá, naquele aprendizado completamente assim, né, só onde você tá captando pelos olhos ali, digamos assim, as informações, mas não tá realmente absorvendo. E também resolver a questão e não reparar o porquê que você errou, você não vai tá aprendendo realmente, né. Você vai tá trabalhando de uma forma super mecânica e sem tá entendendo de fato o conteúdo. Outra coisa, tem pessoas que elas vão assistir uma aula e elas vão super entender o conteúdo já de primeira. Mas eu diria que essas pessoas, muitas vezes, elas se envolvem no conteúdo. Elas tão ouvindo, mas elas tão se envolvendo e isso faz toda a diferença. Agora, se a gente só tá simplesmente ouvindo, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não ajuda em nada. Então, por isso, a gente precisa ter algum tipo de algo que nos deixe mais ativos com relação ao conteúdo. Em que a gente seja dominando e que não o conteúdo seja nos dominando, né, digamos assim. Então, quais são as minhas sugestões aí de métodos pra você revisar, pra você estudar, seja pra escola, pra faculdade, pra vestibular, pro Enem, enfim. Dependendo aí de qual é o seu objetivo. Primeiro deles, o que eu sempre falo, questões. As pessoas têm muito hábito de só resolver questão de matemática, de física, de química, só de exatas. Só que filosofia, sociologia, as humanidades como um todo também, você vai acabar aprendendo muitas vezes pela prática, né, pela repetição, então, de exercícios. Quanto mais você faz, melhor você vai sair nos exercícios. Lembrando sempre que se o seu objetivo é o vestibular ou o Enem, você deve imprimir provas antigas e ver como é cobrado o assunto. Porque existe uma tendência, por exemplo, vestibular da UFSC, normalmente, as questões são muito parecidas de filosofia. Não o assunto, tá, mas a maneira de cobrar, o que que cobra, qual que é o foco, qual que é o objetivo, tá, bem? O Enem, a mesma coisa. Quanto mais você faz essas questões, mais você vai, ó, adquirindo, inclusive, macetes pra resolver de uma forma mais rápida, de uma forma mais simples. Reparando que, muitas vezes, alternativas incorretas, elas se repetem ano após ano. Então, aí, assim, você já vai eliminando aquelas que são incorretas. Enfim, você tem que olhar, então, as questões como uma ferramenta pra você estar aprendendo como lidar e o que que você deve focar quando você for estudar, né? Porque, às vezes, tem algumas informações que elas podem não ser as mais importantes pra você resolver questões. E aí, quando você vai resolvendo questões, você já vai, inclusive, desdirecionando seu olhar no texto pra aquilo que a questão costuma cobrar, tá, bem? Então, quanto mais você resolver questões, resolver provas antigas, simulados, vai te ajudar muito. Com certeza vai te ajudar muito, tá, bem? E, claro, observando seus erros. Não é porque errou uma questão que você vai desistir daquela questão. Você vai ter que ver por que que você errou, né? O que que tá acontecendo nessa regularidade de erro de uma questão da mesma temática, por exemplo, né? Corrigir os seus erros é muito importante. Você vai anular, de novo, sem seu erro, você vai tentar esquecer o seu erro. Quando for uma prova muito importante, que daí depois já não tem mais o que fazer, e aí você, ah, deixa quieto, né? Agora, quando você tá treinando, você olhar os seus erros é muito, 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 muito importante, tá, bem? Outra coisa que eu acho que é fundamental, assim, que nos ajuda a aprender e a recordar sempre do conteúdo é a gente explicar pra alguém, tá? Quando eu morava com meus pais, quando eu tava na faculdade, no final da faculdade, na verdade, né? Às vezes eu tinha algum trabalho, alguma coisa, e eu botava meu pai e a mãe sentados no sofá. E convidava eles pra assistir a minha apresentação. E eles assistiam, super empolgados e faziam perguntas, inclusive. Então, faça isso com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com seu irmão, com seu priminho, com, enfim. Ou com você mesmo, tá? Você não precisa nem de pessoas nenhuma. Você é um espelho, ou então você se gravar, tipo, eu aqui, ó, tô aqui me assistindo agora. Eu tô, de uma maneira, organizando meu pensamento em início, meio e fim. Organizando uma teoria, organizando um conteúdo, né? Passando adiante também. Então, a gente vai aprendendo bastante, assim. Eu tenho alunos, às vezes, que, assim, que eles vão muito bem na minha matéria e vão muito mal nas exatas, por exemplo. Aí eles ensinam pros amigos que sabem bem de exatas, e os amigos de exatas ensinam bastante pra esses de humanas. Mas, interessante, isso vai fazer com que os de exatas saibam mais de exatas e os de humanas saibam mais de humanas. E aí, eu até tinha sugerido, né, junto com um colega meu, pra um dos pais de alunos que tem essa situação, né, que eles começassem a se esforçar em explicar a matéria que eles não têm facilidade. Tipo, se você vai muito bem em filosofia, mas vai muito mal em matemática, que você se esforce em explicar um assunto de matemática pra um amigo seu que saiba matemática. Porque daí esse amigo vai corrigir, inclusive, os seus erros e você vai aprender com isso. Então, quando a gente estuda pensando em como que a gente vai explicar algo para alguém, isso nos ajuda muito, né, nos ajuda muito a entender, a armazenar essa informação na nossa mente também. Ela se torna uma informação valiosa. E a gente consegue, inclusive, saber como ter os desobramentos do conteúdo pra responder qualquer dúvida que a pessoa que estiver nos ouvindo pode ter, por exemplo. E a outra forma que eu acho muito boa, né, principalmente por ela ser uma forma mais ativa também de aprendizagem, é através de resumos e mapas mentais. Mas o resumo não é simplesmente você, tipo, copiar e colar aquilo que tá no texto, né. É você passar com as suas palavras, é você organizar seu pensamento também. Igual o do explicar, mas aí você passando por um papel, né. E o resumo, você resume de fato, e aí tem um material que você pode utilizar mais perto da sua prova, por exemplo, pra poder estar revisando, de fato, né. E daí isso vai ser de fato revisar. Revisar não só simplesmente olhar pro livro, olhar pra apostila e não entender ao certo qual que é o seu objetivo ali, mas olhar aquele resumo que você produziu com as suas palavras e que vai ter um significado muito maior pra você. Uma outra forma que eu acho que ajuda bastante, né, a questão até de mais de memorização, é a gente fazer mapas mentais e tabelas, pra estudar algumas coisas da filosofia que se repetem. Porque às vezes são muitos nomes, né, pensa num ensino médio inteiro, num pré-vestibular, tem muitos nomes da filosofia, da história da filosofia como um todo, então o que a gente pode fazer, de repente, é tornar esse tipo de conteúdo um pouco mais esquemático, né, pra que você consiga memorizar mais facilmente. E claro, né, o objetivo não é simplesmente memorizar pra você esquecer daqui a um pouco, é essa memorização que tem algum tipo de significado pra você e que possa te gerar aprendizado. Enfim, espero que eu tenha conseguido ajudar com essas dicas aqui, pra como você pode aprender, estudar filosofia, revisar os conteúdos. Lembrando que eu tô falando no contexto da filosofia, mas eu acho que isso serve pra todas as matérias, porque, por exemplo, idiomas você aprende praticando. Assim, como você vai aprender praticando exercício de filosofia, pra você aprender como responder as questões do vestibular ou do concurso que você tem em vista, né, Então, leve isso em consideração. Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ajudar vocês. E claro, se ajudou, se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. São todos esses mandamentos aqui pra gente finalizar. Um super beijo e até uma próxima! Tchau, 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 tchau.